Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Flávio, do canal Cordel Versátil, e hoje tô trazendo um vídeo diferente, baseando-se no canal Highland World, um canal maravilhoso que conta a história do senhor Yuri, um senhor idoso de setenta e dois anos que mora sozinho numa montanha. Vamos ver uma montanha na Ucrânia, vamos ver? Olá pessoal, e aí, tudo bem? Olha, vou fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente, saindo dos padrões da literatura de Cordel, vou falar de uma forma livre e contar um pouquinho da história de um senhor chamado Yuri, que tem setenta e dois anos, ele vive em uma aldeia montanhosa, numa cidade de Dubov, uma região transcarpática da Ucrânia. Olha, esse senhor ele faz tarefas domésticas todos os dias, mora sozinho, cuida e alimenta um grande número de ovelhas, ele corta lenha também, sozinho. E nessa região os ventos são muito fortes, e ele se prepara para o inverno e geralmente quando é a noite ele gosta de tomar um chá e ele é quando ele descansa um pouquinho e fica sentado admirando a paisagem. Ele sempre estoca lenha para aquecer e cozinhar todas as noites e às vezes também ele recebe visitas de alguns amigos, algumas pessoas que vêm entregar também mercadorias. Ele faz chá, como eu lhe disse, fica admirando a paisagem. A gente vê aí, pode ver, ele cuidando das ovelhas, um senhor de setenta e dois anos, né? O que será uma pessoa com setenta e dois anos? Aí pessoal, você vê no vídeo, seu Yuri, né? De setenta e dois anos, carregando lenha aí e depois ele vai, ele corta. Todo o serviço é com ele. E outra coisa, para você ver todo esse vídeo, você consulta o canal Highland World. Eu vou deixar na descrição do vídeo, como falei, vou deixar na descrição do vídeo o nome do canal direitinho. E olha aí, você veja aí, seu Yuri fazendo a janta, a comida dele, tá vendo? Ele preparando tudo direitinho, sozinho. Olha aí, um cuscuz diferente, mas foi feito bem, chega a estar fumaçando na medida certa, deve estar bem gostoso. Então, gente, acompanhe esse canal, é muito bom, acompanhe que vocês não vão se receber. Olha aí a visita chegando, tá vendo? Muito bom, muito bom mesmo, é uma viagem. Faça isso, veja o canal, eu aconselho, tá bom? É isso aí, tchau, fiquem com Deus.